Caramba, gente, eu vou deixar o sorriso. Mudar todos os planos do céu. Fazer o tempo. Fazer o tempo. Fazer o tempo. Chegar na explicação. Fazer o tempo. Amém. 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 Eu vou me dar a sua legislação Eu vou nos permitir Eu vou me dar a sua legislação Eu vou te permitir Uma derrota Eu vou te permitir Uma derrota E a gente vai ficar, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver.